Olá galera do meu canal, estamos aqui ó Gente eu tenho um vídeo aí eu passando nesse túnel de noite Eu vim aqui, eu lembro que eu andei aqui Eu vim caminhando nesse dia pra cá, eu andei tanto nesse dia que eu passei mal Olha só gente O rio Você vê todo o rio daqui Gente quando eu vim, a primeira vez que eu conheci esse lugar aqui Eu vim andando E aí eu sempre falo, a gente tá do lado do Parque Espanha Aqui onde é o túnel E a cidade é A parte baixa de Rosário Eu sempre explico isso no meu vídeo Só que a gente tá em outro lado E aqui é a parte alta Gente eu lembro que nesse dia eu andei tanto que eu já tava passando mal E a gente conheceu essa parte que eu vou mostrar pra vocês Que são tipo mais escultura né Eu não sei se eu li bem agora aqui Nessa daqui Mas tá escrito assim Obra inconclusa Acho que falta essa parte daqui né Sei lá Vamos ver essa outra aqui Deixa eu ver se melhora um pouquinho a luz Essa daqui Inconclusa também Não entendi isso Não terminaram? Ou todas tem o mesmo nome? Acho que não terminaram né Inconclusa Essa daqui tá avançando Tá avançando Ah eu já entendi gente Ela vai se formando por partes Aqui tá avançando Agora eu entendi Vocês entenderam comigo? Ela vai avançando a obra Mas ali parece ela menor Aqui Desplegarei Desplegarei É aquela lá Acho que é assim como eu expliquei Aqui tá germinando Gente se vocês souberem o sentido dessas coisas aqui Coloquem aí nos comentários Porque São obras né Essa daqui é Messetas Irregulares Irregulares Essa foi a que eu achei mais linda de todas Olha a cor O color que tem Messetas Irregulares Esse daqui Não tem arrancar Olha como que o pessoal é mal né Como que a gente vai saber o nome dessa Tem que buscar no blog E arrancar Só tá o lugar E é desde lá de cima Esse outro aqui Vamos ver qual é Esse outro Tem uma ali que é bonita também É Placidez 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 se chama E essa outra aqui Essa daqui se chama Maternidade Olha Chama Maternidade É Maternidade Maternidade Olha esse daqui Esse aqui se chama Genesis Gente eu juro pra vocês Que eu vim a primeira vez Pra cá Eu caminhei muito Pra chegar aqui E hoje também Eu caminhei aqui só Porque eu vim Todo rodeando o rio Pra me dar minha caminhadinha E nem lembro Nem onde a moto ficou Mas a gente vai ter que voltar Lá pra buscar Eu lembro gente Que nesse dia que eu fiz Esse trajeto Caminhando Eu nem li Como eu li hoje As placas Tudo hoje Foi a primeira vez Que eu li E a primeira vez Que eu vim aqui Gente faz 5 anos Atrás Vocês tem noção? 5 anos atrás Foi a primeira vez Que eu vim em Rosário Que eu vim pra conhecer Pra ver se eu ia querer Se eu ia gostar Da cidade Agora tem alguém Que não gosta dessa cidade Maravilhosa Com muito parque Rosário gente É muito grande Muita gente pensa Que Rosário É só aquela parte Ali da faculdade Mas não Rosário é muito grande É um lugar mais lindo Que o outro Olha só É muito maravilhoso Rosário É uma cidade tranquila Já foi muito mais tranquila Aqui tem que correr Porque é o túnel E é isso aí gente Espero que tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Mostrando um pouquinho Dessa parte né Perto do rio A gente tá indo mais Pra perto do rio Mais caminhando Pra perto do rio Mas gente Eu vim caminhando Tudo pela beira do rio E aí Atravessei pra ali Pra mostrar pra vocês As obras Eu já caminhei Que só Não sei como Não tá faltando O meu ainda Nesse vídeo Acho que é porque Eu tô caminhando Assim bem despacito Despacito Olha aí gente Leva carga né Deve ser Cereais Tem esse Tem um que já passou Cadê o outro Era um todo branco Já passou E olha que é bem devagarzinho Eles são bem devagarzinho Esse parece que tá parado aí Gente isso é o rio Paraná né Rio Paraná Eu gosto do rio Amazonas O rio Amazonas é muito lindo A cor da água Assim bem negra Sabe E aqui eu achei Diferente esse ano A cor da água Achei bem diferente Porque ela é uma água Bem barrenta Cor de mar assim E tá bem escura Esse ano eu achei Bem diferente Não sei se tem a ver Com o clima Mas lá no No aquário Do rio Paraná Tem uma imagem Do rio Paraná né Um quadro lindo Lá é a verdadeira cor dele Eu não sei te dizer Por que essa modificação Se tá vazio Que ele é bem marronzão Mesmo assim E dá umas folhas No meio Que ficam boiando Assim Tá bem diferente Eu tenho quase certeza Que tem a ver com o clima E aí gente Minha sobrinha veio aqui Já nesse parque Brincou Vai fazer Sei dois anos Acho que dois anos E é isso aí gente Espero que tenham gostado Do nosso vídeo E nos vemos No nosso próximo vídeo Tchau Tchau